Liguei pra ele agora porque eu quero transar São duas da manhã, não vim, vem me fazer gozar Eu quero é fuder, mas tem que ser você Ligação ocupada, não tô entendendo nada Deve tá comendo aquela piranha incubada Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Peguei o telefone, não tô acreditando nisso Pegando meus amigos e também transando comigo Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Agora tem que aguentar, tem que fazer as cês gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer as cês gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer as cês gozar Ministério da Putaria de Verde, o canal do WM Félix É o território das piranhas Liguei pra ele agora porque eu quero transar São duas da manhã, não vim, vem me fazer gozar Eu quero é fuder, mas tem que ser você Ligação ocupada, não tô entendendo nada Deve tá comendo aquela piranha incubada Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Peguei o telefone, não tô acreditando nisso Pegando meus amigos e também transando comigo Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Agora tem que aguentar, tem que fazer as cês gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer as cês gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer as cês gozar